Você pode me apoiar com o código CACABOLAMARI na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABEM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Bom galera, aqui é a Cacaba, não era aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de canal de Roxy, galera. Nesse vídeo aqui, eu e ainda, a gente vai jogar aqui um gol a gol no mapa basicamente mais impossível de se marcar o gol. Onde o tamanho do gol é o tamanho da bola, olha que beleza. Bom, espero que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever, de deixar aqui o like e bora lá pra partida. Olha que time laranja, cara. Seguinte, esse modo aqui vai ser um gol a gol, então pode passar a lei de campo, né? E tem que acertar, ó, esses buracos aí pra marcar o gol, que beleza, tamanho. Ai, sei, mas beleza, esse é o gol mais difícil que você já vai jogar na sua vida, velho, né? Que eu também. Meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer isso? Acertar de primeira. Eu só deixo a lei bater. Vou dar aqui como parei rapidinho. Será? Nossa! Meu Deus! Nem! Não, 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 não. Eu nem me perdoa, velho. Olha isso! No meio ainda. Mano, foi perfeito o chute, cara. A mina tá como? Tá boa demais. Será que é que, gente, o gol ali é o tamanho da bola, pra entrar tem que ser um chute perfeito? Caraca, é verdade. Nossa, esse mapa ele é tipo, no músculo, né? É, é menorzinho. Nossa, eu isolei. Não, mano, não é fácil de entrar, não. Vai. Ah, eu ia fazer o revote. Deixa aqui que ela dá o meu campo ainda. Fica aqui, bola. Fica aqui, fica aqui. Foi mal, foi mal, foi mal. Não, relaxa, pode ir, pode ir. Acho que não ia dar tempo de chegar nela. É, o negócio tá contra o relógio, cara. Total. Porque, mano, eu pensei, a gente vai gravar esse vídeo e a gente vai ficar aqui uns 10 minutos tentando fazer o gol. Simplesmente o primeiro chute a bola entrou. Nossa, eu acho que ia entrar, Wainer. Se defendeu bem em cima dos buraquinhos que tinha. Nossa, Wainer, isso vai ser muito difícil, velho. Opa. Nossa, quase. Caraca, quase que eu faço gol contra. Opa. Vai bolar, vai bolar. Ai, caraca. Mano, é muito difícil, velho. Ah, acertei não. Derrubar. Você tá defendendo ainda meus chutes aí, mano. Deixa nem bater uma parede. Nossa, quase. Mantendo um cantinho ali. Ai, velho. Ai, velho. Ai, meu Deus. Acho que eu tô torto. Acabou a mira, Wainer. Não acerto mais. E eu? Tô sem chance nenhuma aqui. Calma que tem jogo. Difícimo ali. Difícimo ali. Vou abelar aqui. Ai. Nossa, mano. Já tinha voltado pro campo. Quase. Eita, pega. Não. Essa quedinha. Pode trolar. Gente do céu. Dá a vez de fazer contra. Não, não, não. Ufa. Ah, não. Embola. Eu tinha de deixar, velho. Tá fora. Vamos lá. Agora vai. Não foi. Direita, safe. Não foi. Agora foi. Não foi. Ufa. Bicuda. Tá fora de novo. Você tem o meio de quatro buraquinhos ali. Caramba. Esse é difícil, mano. É, então. Ué. Ué. Tu viu o que aconteceu? Eu vi. Ela bateu a quininha ali e veio. Bizarro, mano. Boa, Wainer. Nossa, acertar agora. Não. Eu ia ser bom porque ele tava sem goleiro. Tá só funcionando a mira. Agora foi. Não foi, ué. Muito difícil, ué. Não dá. Agora foi. Nossa. Não é impossível, mano. Quase. Ué. Wainer, eu vou adicionar aqui, gente. Só mais um TV. Porque, sem brincadeira. Eu não, eu não esperava acertar de primeira. Botar aqui, ó. Mais três minutos e vinte, tá bom? Não, mas não é nem que... Mano, sério. Eu não esperava acertar de primeira. Eu agora, tipo, mano. Lascau, tá ligado? Cinco minutos pra conseguir. Tipo, pelo menos. Ah. Sonhar com o empate. Não dá. Até mesmo pra eu tentar ampliar, sabe? Nossa. O vídeo já terminar aqui com o quê? Dois minutos. Dois minutos a zero. Eita, nossa. Já pensou? A pera vai ser centrar um gol nesse momento aqui. É pra fazer outro depois. Ai, foi ruim. Beleza. Ah, que difícil. Vamos amortecir. Isso é difícil. Que além do gol ser pequeno, tem goleiro ainda pra defender. É. É o mapa mais difícil de marcar gol. Eita, poxa. Beleza. Eu não posso enrolar, velho. Enrolar é triste. É, o tempo é meu. Ué. Eu ia falar tabela ali. Deixa eu bater aqui. Não, não. Vai bola, vai bola, vai bola. Nossa, foi certinho. 2x0, velho, né? Muito difícil, mano. Ó, ela bateu no meu campo. Esse aqui tava no ar no seu. Então, valeu. Olha isso, mano. Caraca, difícil, velho. Muito difícil, mano. Demais. Mas agora vai ser ódio. Que cofre, se liga, ó. Já pensou, velho? Ela não bateu no teto. Oh, quase. Ela não bateu no chão, mano. No teto não faz fácil. Vai vir pouco, hein? Não sei, hein. É minha? Tava no meio. Eu não tinha passado. Se fosse 3, ele ia ficar muito triste. Ai. Tirou. Burra bolinha. Burra bolinha, né? Tudo bem, tudo bem. Tabela aqui com a paris. É, rapaz. Fazer a tática da paris de novo. Toma. Ai, quase. Ficou um pouquinho mais pra cima. Toma. Foi não, relaxa. Eita, lasquei ele, velho. Toma. Ai, caraca, velho. Nossa, que cara do céu. Toma. Nossa, senhora. Agora eu vou, agora eu vou. Ah, eu dei minha skin. Toma. Nossa, que cara. Estou nervoso. Eu estou estando muito mal. Quase de seguida agora, bombardeando você. Eita, pega-se. Essa força. Largou muito, velho. Não. Aquela bola que você chutou foi alta ainda. Aquela bola que você fosse, nos de cima não tinha nem como defender. Tinha dado um lagzinho. Nossa. É, às vezes também acho que o mapa é pesadinho também. Eita, pega. Agora foi. Quase. Vai bola. Nossa, eu acertei o meio ali dos quatro de novo. Beleza. Vai, 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 vai. Três segundos, foi, né? Ai, ela ia entrar. Eu ia entrar agora? Ai, eu ia entrar nessa minha vez. Meu Deus. Eu defendi ainda. Boa. Ah, GG. Não, essa aqui já vim de mais, gente, pra marcar. Muito difícil. Foi muita sorte, sério, né? Na minha opinião, foi muita sorte ter marcado os dois gols. Caraca, velho. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado ainda. Obrigadão pela participação. Valeu, gente. Falei, fui. É nóis. Oh, yeah. Oh, yeah. O que? O que? Obrigado.